Segura Cristão Que Jesus vai guiar Quando naveguei pelos mares da vida Os grandes perigos rondavam por lá Mas por Jesus Cristo bem alto eu clamei Com Ele no barco eu pude passar E nesse momento então compreendi Que o barco era eu buscando a saída Pra luz da vida Ele me deu a mão Pra viver nessa luz Na mão de Jesus Segura Cristão Segura Cristão Na mão de Jesus Segura que o barco não vai naufragar Na mão do Senhor O Filho de Deus Segura Cristão Que Jesus vai guiar Segura Cristão Na mão de Jesus Segura que o barco não vai naufragar Na mão do Senhor Na mão do Senhor O Filho de Deus Segura Cristão Que Jesus vai guiar E nesse momento então compreendi Que o barco era eu buscando a saída Pra luz da vida Ele me deu a mão Pra viver nessa luz Pra viver nessa luz Na mão de Jesus Segura Cristão Segura Cristão Na mão de Jesus Segura que o barco não vai naufragar Na mão do Senhor O Filho de Deus Segura Cristão Que Jesus vai guiar Segura Cristão Segura Cristão Segura que o barco não vai naufragar Na mão do Senhor O Filho de Deus Segura Cristão Que Jesus vai guiar Segura Cristão Na mão de Jesus Segura que o barco não vai naufragar Na mão do Senhor O Filho de Deus Segura Cristão Segura Cristão Que Jesus vai guiar Segura Cristão Que Jesus vai guiar Segura Cristão E deixa O Filho de Deus guiar Segura Cristão 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 O que é isso?